Olá Estelari, sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane, hoje vou trazer o quadro que é o Interação no Amor, onde eu canalizo dinâmicas amorosas, mensagens sobre a casa amor de vocês. Essa é uma leitura livre, eu deixo livre aqui os arcanos trazerem e apontarem as mensagens, só que analisamos o tema amor. É uma leitura do início ao fim, então é importante, querida e querida estelar, você usar o seu filtro, o seu discernimento para ver se é para você essa leitura, tá bom? Vou começar aqui os cortes. Então, Estelari, eu vejo o seguinte, essa mensagem são para pessoas que estão solteiras nesse momento e você recentemente estava em interação com alguém, tá? E o Cavaleiro de Copas aqui mostra uma pessoa que demonstrou interesse, demonstrou ser uma pessoa agradável, demonstrou que estava interessada em você, tá? Mas do nada ela meio que se isolou, ela parou de conversar com você, ela deu aquela sumida, tá? Só que ela parou de conversar, mas está te espionando, ela está te olhando nas redes sociais, ela está vendo seus stories, ela está vendo seus status, ela está te acompanhando à distância, mas não está ali conversando, não está sendo tão amorzinho e você está meio assim sem entender, porque nos primeiros, né, nas primeiras conversas teve muita intensidade, teve muita paixão, teve muito calor, pode até ter tido encontros, você e essa pessoa se encontraram algumas vezes e houve toda aquela conexão e depois de um tempo essa pessoa meio que está assim mais racional, mais fria, imparcial, né? Dá a sensação que ela está querendo ir embora, que ela está querendo se afastar de você e eu vejo que você está um pouco cansada, né, dessa energia e você sente que, você sente, né, que é melhor por um ponto final, é melhor excluir ela das redes sociais, é melhor bloquear ele e vejo que você está sentindo esse desejo pelo esse comportamento que ele está tendo com você. Você até tentou conversar com ele, mas não houve assim muita resposta, tá? Eu vejo que isso é algo que você não tolera muito e você, né, digamos assim, tenta conversar com ele, ele não responde, mas está ali vendo seus status, está ali querendo fuçar a sua vida, querendo saber como você está, né, a distância e eu vejo que isso tem te irritado um pouco, tá? Então você está sentindo o desejo de pôr um ponto final nessa interação literalmente. Só que ele, né, aqui na interação mostra que ele está tendo esse comportamento porque ele traz muita auto-sabotagem, tá? Ele traz aqui uma situação, assim, dele ter um grande bloqueio em comunicar, tá? Nós temos aqui o gato que está preso, né, nessas ervas, né, eu esqueci até o nome, dessas ervas trepadeiras, né, são as ervas, essas ervas daninhas, então o gato ele está lá, embolado nessas ervas, né, embolado nessas plantas e tem um monte de pássaro, assim, com as espadas, ou seja, os pássaros podem feri-lo, podem machucar e o gato está aqui com as vendas nos olhos, não quer ver a situação, não quer se comunicar e eu vejo que ele não querer responder você tem a ver com mecanismos de auto-sabotagem, tá? Que ele está acessando e está escolhendo manifestar com você, tá? A auto-sabotagem é quando alguém vê algo bom, vê uma grande oportunidade e por desmerecimento e por outros motivos, escolhe sabotar aquela situação, né, então ele traz isso muito forte e isso tem a ver com a comunicação, tá? Só que eu vejo aqui do lado do 10 de pausa aqui que ele está cansado disso, vejo que ele já repetiu isso muitas vezes com outras pessoas, ele já perdeu tantas oportunidades e eu vejo que ele está olhando para você, então eu vejo que com outras pessoas ele cortava a comunicação e seguia a vida e não ficava querendo saber da vida do outro só que ele está te espionando, página de espadas, ele está acompanhando a sua vida ele está querendo saber informações de você porque ele tem interesse as de pausa aqui é muito intenso, por mais que ele não queira, é mais forte do que ele essa atração que ele sente por você, então isso está fazendo ele falar cara, eu ainda estou conectada com essa pessoa, e aí, vou realmente me auto-sabotar ou vou ter uma atitude diferente com essa pessoa, porque eu estou muito atraído por ela eu realmente desejo essa pessoa, eu vejo que é algo que vai me fazer bem é algo que vai me trazer harmonia, eu quero, eu vejo que ele está te desejando muito então o fato dele estar ainda te olhando, mesmo que a distância é um sinal que ele está querendo tomar uma atitude diferente os arcanos apontam aqui que ele tem momentos que ele deseja ir embora oito de copas, vira as costas, se auto-sabota e depois se arrepende só que nesse momento ele está tendo a virada de chave dentro da cabeça dele o tico e teco dele está falando, aí cara, você vai se auto-sabotar de novo? de novo? de novo? e ele está falando, é verdade, eu vou me auto-sabotar de novo então ele está meio que tendo uma nova percepção sobre o papel que ele está tendo com você e eu vejo que ele está planejando se comunicar com você temos aqui o dois de paus, ele está planejando trazer uma mensagem e eu vejo que ele já começou a escrever essa mensagem, já apagou várias vezes e não te enviou por quê? porque ele é uma pessoa muito racional, uma pessoa muito lógica ele traz aqui uma descrença, uma incredulidade que você vai responder ele ele está vencendo, ele está equilibrando essa incredulidade que ele traz sobre você realmente desejar e estar tão interessado nele quanto ele está interessado em você ele é meio que se menospreza, ele meio que se inferioriza aqui, ele tem baixa auto-estima só que ele vai vencer esse medo, ele está aqui equilibrando, colocando tudo na balança e ele falou, não, está aqui prestes a se comunicar com você ele está planejando então ele está te olhando a distância porque ele está querendo se comunicar com você e eu vejo que ele é alguém que está solteiro, tá? caso você tenha dúvidas que ele está com outra pessoa, não ele não está interagindo com outras pessoas ele está aqui solteiro, ele tem um trabalho bem estruturado também não é finanças, tá? eu não vejo que aqui é problema do trabalho, problema com dinheiro, não é auto-sabotagem e eu vejo que ele quer se comunicar com você e a base da leitura aqui saiu seis de paus, né? você e ele tendo vitória com isso eu vejo que ele quer que você converse com ele, que você dê uma nova oportunidade eu vejo que ele vai trazer uma comunicação séria, justa uma comunicação assim, sem papas na língua não uma comunicação bem assim não vai ser uma comunicação amorzinho vai ser uma comunicação muito preto no branco aqui ele com você ele falando dele pra você falar, olha, eu sou uma pessoa assim assado, tenho esse medo tenho isso, eu sou assim não estava afim, mas cara eu estou tão apaixonado por você eu estou tão atrativa, eu estou tão magnético com você que eu estou te mandando essa mensagem eu nem entendo porque que eu estou aqui te mandando essa mensagem é a paixão não tem explicação eu tive esse comportamento arredio e quero uma oportunidade quero seguir com você quero saber se você quer seguir comigo eu vejo uma conversa meio assim e eu vejo que ele intenciona que você vai responder ele sei de pausa que fala da vitória o guerreiro que vai pra guerra achando que vai perder mas volta com a vitória vamos ver o que mais o universo clarifica mais sobre essa interação temos aqui alguns signos signos de água temos signos de ar como libra, gêmeos e aquário muito forte aqui na leitura a aranha a comunidade e a internet eu vejo que ele vai te mandar uma mensagem pela internet no whatsapp, no instagram por e-mail, enfim através da internet ele está se preparando para se comunicar e a interação de vocês ela é baseada na internet vocês se conheceram através da rede social nós temos aqui os pontos cegos eu vejo que ele tem pontos cegos os pontos cegos são as autossabotagens só que nós temos uma vela que está derretendo bem na cabeça dele ou seja, ele está tendo a clareza sobre pontos cegos ele está, de alguma forma, recebendo essa orientação essa clareza, esse discernimento sobre as autossabotagens que ele está tendo e por isso vai mudar aqui a postura com você nós temos tendências escondidas talentos escondidos a música da noite ou seja, eu vejo que ele pode te mandar uma música ele pode tocar algum instrumento depois te mandar um vídeo relacionado a isso para quebrar aquele gelo fazer algum tipo de uma espécie de declaração de pedido de desculpas com alguma música algum vídeo ou ele mesmo cantando ele mesmo tocando eu vejo que ele vai tentar quebrar o gelo com isso eu vejo que ele tem um pouco de dificuldade de expressar ele palavras de agrado fofinho então ele vai usar palavras músicas que já são fofinhas e falar olha, eu queria falar isso para você mas eu não consigo mas isso é o que eu sinto por você então eu vejo ele trazendo essa ter esse comportamento com você e provavelmente ele vai te mandar uma mensagem no período da noite no período da noite e para a madrugada eu vejo que ele é uma pessoa mais noturna temos a energia da bruxa o que está na terra está no céu ou seja, a bruxa está aqui fazendo a sua bruxaria a sua magia para trazer o mundo trazer o mundo da energia e o mundo terreno está fundindo realidades eu vejo que você pode ter intencionado feito alguma prática essa prática pode ser acender um incenso acender uma vela fazer um pedido intencionar essa reaproximação e o universo está agindo em prol de você então ele se comunicar com você é uma forma é um desejo atendido seu tá e eu vejo que ele está nesse processo né o universo também está agindo para que ele retorne a falar com você e essa retomada ajuda ele a curar o auto-sabotagem vamos ver o que o baralho cigano quer clarificar mais aqui sobre vocês sobre a história de vocês o cachorro signo de leão ele é leal ele é fiel ele quer ser seu amigo tá ele leva muito a sério isso então talvez você desconfie que ele está querendo te trollar né mas não ele está vindo com a energia sincera verdadeira ele é amigo quando ele é amigo ele é amigo ele confia ele se entrega tá ele traz aqui a energia do cachorro a criança ou seja signo de gêmeos aqui ele é quer um novo início com você e ele vê que você é uma pessoa é a menina que sabe brincar com o laço e ele não ele está todo atrapalhado ele não sabe brincar com o laço e eu vejo que ele quer falar isso para você que ele se atrapalhou ele não sabe direito o que fazer ele é uma pessoa um pouco imatura emocionalmente ele traz essas auto-sabotagens então ele tenta mas sai tudo meio disparelho e eu vejo que ele vai falar isso para você que ele está disposto a tentar está disposto a melhorar mas que ele é uma pessoa meio atrapalhada nessas questões tá e se você né está interessado ou interessada em retomar essa amizade de se conhecerem novamente eu ouvi uma carta virada acho que não acho que ela tem uma carta virada não estou louca os peixes os peixes fala de fluidez fala de novo ciclo né então eu vejo que ele quer retomar essa interação esse conhecimento esse conhecimento não né essa intimidade de amizade de sair novamente numa energia mais elevada numa energia mais abundante ele né quer ser abundante ou seja ele quer doar a energia dele para você tá esse novo início e arcano do sol caiu um arcano aqui eu vou pegar caíram dois né nós temos aqui o arcano do sol ou seja ele tem clareza ele sabe que ele tem que te mandar uma mensagem nós temos a carta ele vai se comunicar fique tranquila e ele quer se comunicar para abrir esse caminho para trazer sorte eu vejo que ele sabe que se ele se comunicar com você ele vai ter muita sorte na vida olha só um rapaz inteligente um homem inteligente né reconhece que você é a sorte na vida dele eu concordo então ele vai se declarar ele vai atrás de você você não precisa fazer nada nós temos aqui o signo de touro o signo de touro é a vaca né para quem não lida com vaca para quem nunca lidou com esses animais a vaca ela estagna quando ela não quer quando a vaca não quer andar ela para ela estagna você pode fazer o que você quiser você pode até dar choque nela ela não sai ela é teimosa ele traz esse arquétipo de ser teimoso cabeçadura quando ele para quando ele estagna você pode chamar a atenção dele você pode se declarar para ele você pode mandar flores mensagens música ele está ali arcano do touro estagnado não quer ver teimoso turrão mas ele sabe que se ele continuar nesse papel nesse arquétipo ele vai perder aqui ó grandes oportunidades na vida e é meio que ele está assim tendo os insights que você é essa oportunidade tá querido Celara são essas as mensagens que os arcanos trouxeram aqui para a mesa se fez sentido para você eu vou continuar as clarificações numa leitura de acesso privado se você tem interesse na descrição do vídeo tem as formas que você pode ter acesso a ela muito obrigada pela companhia e até mais tchau 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 tchau